e daí pessoal beleza aqui na casa do jesiel aqui na oficina dele e nós vamos falar um pouquinho do projeto e que nós estamos dando pontapé né dando aquele início já compramos aí é o material que precisa uma parte do material e tô aqui com o cara com o mestre ó né jesiel e aí show de bola e aí me fala um pouquinho desse material aí que a gente já tem que a então o material que a gente vai usar esse aqui ó isso aqui é uma capa de rolamento é um aço de extrema dureza fabricado na alemanha pela skf é um aço 5200 esse aço ele tem um alto teor de carbono tem bastante níquel e bastante cromo então ele a gente consegue extrair dele uma dureza extrema e um acabamento polido muito bonito gostei da dureza sim vai ser aquela faga né sim ela vai ser toda forjado essa barra ela tem uma medida que ela tem 12 milímetros de espessura a gente vai deixar ela com 4 milímetros nós forjado na marreta forja a gás forja a carvão aliás é hoje já tá me explicando que quando utiliza uma forja a gás ela diminui a dureza do metal né o carbono o carbono tem uma perda de carbono não é uma coisa tão grande mas tem uma perda de carbono já o carvão ao contrário ele enriquece o carbono do aço e o carbono não é o que ajuda com a dureza do carbono é exatamente o que determina a dureza do aço então é uma faca mais mole no gás claro é eles são são detalhes né mas dizer ele se liga justamente nessa parte para fazer uma faca única na indiferente eu achei super legal quando a gente começou com essa ideia desse projeto ele já faz a bastante tempo logicamente né e eu sempre gostei deve tive essa idéia de ter uma faca deu certa oportunidade vamos lá né e já tem um esboço né isso uma olhadinha no projeto aqui virar câmera para ele olha aí nosso projeto esse aqui é uma picanheira ela vai ter 30 centímetros de lâmina aproximadamente 12 polegadas área útil de o corte vai ser de 29 centímetros ela vai ter aqui no dorso um trabalho de mosqueado todo feito na lima manual manual todo manual lá e um cabo de aproximadamente 14 centímetros com uma madeira nobre aqui nos pinos vamos botar um pino mosaico que traz muita beleza faca e pinos de inox aqui baixo show de bola e aqui em cima um falso fio para facilitar uma furação algo que for necessário assim eu gostei da anatomia aqui da não sei se é a anatomia que fala ou é como é que a gente diz quando fica anatômico né não sei expressar mas e uma pergunta que eu te fazer giseu essa faca vai ser uma faca pesada ou que tipo assim só você vai para usar no campo como que ela ela é versátil não assim a gente apesar dela ter aqui em cima ela ficar com 4 milímetros aqui embaixo ela vai morrer em 01 desbaste total de toda a então ela vai ter quatro anos aqui mas a o desbaste vai ser reto morrendo em zero o que vai diminuir o peso da lâmina aqui dentro do cabo dentro do cabo a gente faz uma redução de peso aqui dentro para ter um perfeito equilíbrio entre a lâmina e o cabo tá deixa eu ver se eu entendi então a lâmina ela é inteira ela vem aqui toda ela inteira isso uma peça inteira aqui ela vai ter um como é que chama guarda né aqui é o o gavião o gavião tá e esse esse gavião ele é um pouquinho mais grosso aqui justamente para dar resistência é só dar uma resistência na parte do da entre o cabo e isso isso tudo é na marreta na lixa e lima e isso tudo manual caraca fala sério por isso que leva tantos dias né o que que é o tempo normal que tu leva para fazer uma faca artesanal única dessas olha na média de 5 a 7 dias dentro disso dependendo do projeto é isso vai dar trabalho mas é aquilo né que ter uma faca top só tem um jeito e provar ele vamos lá falou